Música Mas se você fica em pé e revela essa palavra, mas se você fica em pé, abre a sua Bíblia em Números, capítulo 15, a partir do versículo 37, Números 15, 37. Diz-se o Senhor a uma vez antes, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, que nos cantos das tuas vestes façam bolas pelas suas gerações, e as bolas em cada canto presas por um cordão de azul. E as bordas e as bolas vos serão para que, vendo-as, vos reivreis de todos os mandamentos do Senhor e os suprais, e não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus caminhos e os suprais, e santo sereis ao vosso Deus. Eu sou o Senhor o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para que, para vos ser por Deus, eu sou o Senhor o vosso Deus. Senhor, gostaria de agradecer a Ti por tudo o que o Senhor fez até o presente momento, e entregar agora, Senhor, a minha vida nas Tuas mãos, com oferta suave. Ó Deus, se agrade e usarei como instrumento da Sua voz nesta noite, para lembrar, Senhor, daquilo que o Senhor tem me dito, que eu tenho ouvido da Tua parte. Te agradeço por esta oportunidade, desde já proíbo tudo o que não venha a ser de Ti, repreendo todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Um pouquinho de agudo, um pouquinho de médio, tira o grau, por favor. Pode ser um traje. Som, mais a pouco. Som, som. Amém? Senhor, eu quero declarar que sou imagem e semelhança da criação, declaro que a minha cabeça é a parte onde comanda o meu corpo, por isso declaro, através desse equipar, Deus, que estou debaixo da Sua cobertura, e quero fazer a Tua vontade, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Senhor, através desse manto sacerdotal, que simboliza, Senhor, o meu ministério, que simboliza, Senhor, a minha devoção, quero cumprir, através desse manto, agora, Senhor, a Tua vontade, conforme foi lido, eu tejo, por Deus, que devemos cumprir as Tuas leis, não podemos adulterá-las, Senhor, e sermos fiéis, a tudo que o Senhor tem mandado. Senhor, através desse manto, eu conecto agora, Senhor, a unção de governo, que está sobre a minha vida, Senhor, para administrar, ó Deus, a Tua obra, os Teus negócios. Conecto também, Senhor, a unção sacerdotal, onde, Senhor, nos colocamos na brecha, levando o pecado do Teu povo, intercedendo, Senhor, orando, Senhor, cumprindo aqui na terra de santidade, aquilo que o Senhor tem com a Sua igreja. Conecto também, Senhor, a missão, ó Deus, a unção profética que o Senhor tem me dado, para cumprir, Senhor, fielmente, a Tua vontade, através dos Teus oráculos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, e nesta hora, Pai, esse manto, me lembre também, a missão sacerdotal, de pegar a Tua palavra, até os conflitos da terra. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. São símbolos, eu pedi em Israel, três símbolos proféticos, o Senhor me deu o quipá, o Senhor me deu o manto, foi esse manto que Jesus usava, todo homem judeu que tem mais responsabilidade, e foi em uns manto desses que a mulher samaritana, ou melhor, a mulher do fluxo de sangue tocou. Isso é apenas um símbolo para lembrar da nossa missão, da nossa missão, aqui na terra, na visão que o Senhor tem nos dado, usa-se esses elementos em dia de festa, na Santa Ceia nós estaremos ministrando assim, hoje apenas para lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez nesses dias que eu estive em Israel, e algo inesquecível, e nós queremos dividir essa bênção à igreja. Nós temos também lembrar, que são sete glórios de Deus, que Deus está vendo tudo o que nós estamos fazendo, o óleo da unção de Pedro, e nós fomos buscar em Israel três bênçãos, a bênção de Ismael, a bênção de Isaac, e a bênção de Pedro. Então, percorremos esses três caminhos santos, juntos preparamos um carro, viajamos por toda Israel, Ismael buscando essas três bênçãos, e queremos dividir com a igreja. Já dividimos com a diretoria da igreja, já passamos isso com a diretoria da igreja, e agora queremos ministrar. Trouxemos também o Shofar, que é a trombeta da invocação, o Shofar tem sete tonalidades, estamos aprendendo as sete sonhos proféticos do Shofar, onde os levitas tocam. Então, eu creio que até o final desse curto, o Senhor tem muito para fazer, em nome de Jesus. Estarei dando agora o relatório, da última parte nossa, que infelizmente, no domingo passado, o nosso tatachô queimou, está arrumando, nós tivemos que improvisar aqui a multimídia, e vamos mostrar os vídeos mais fortes da viagem, os vídeos proféticos, eu separei os vídeos que mais impactou, para dar relatório à igreja. Todo o material que fizemos, vai ser editado, transformado no DVD, material para rádio, material para televisão, estamos voltando com o sentimento de missão do tempo. Antes de nós começarmos a passar as fotos, eu gostaria de ler outro texto, da Palavra do Senhor, que está no livro de Estras, Estras, capítulo 1, versículo 3. Nós estamos sem a Bíblia, show, devido a ir, mas se você que tem a Bíblia, quiser acompanhar, bem-aventurado que leia o que ouve, você que não a tenha ouço, afetivamente. Diz assim o texto sagrado, livro de Estras, capítulo 1, versículo 3. Quem tem que vós, é de todo o seu povo, seja seu Deus, com ele, e suba a Jerusalém de Judá, edifique a casa do Senhor Deus, Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém. Nós vamos estar mostrando agora a última parte da nossa viagem missionária, a Israel. A gente vai passar o Corpete, para aparecer os luzes aqui, a primeira luz, já, já, já. Amém? Deserto de Bersela, aqui subimos para buscar apenas o Ismael. A Bíblia diz que seria um povo, aí tem que segurar, a Bíblia diz que seria um povo como a areia do mar, outro povo como o pó da terra, e outro povo como as estrelas do céu, segurizando as descendências que sairiam de Abraão. Então, o deserto de Bersela, Bersela também traz as duas bênçãos, porque em Bersela foi que Isaac definiu a sua bênção, os poços, Reopote, o lugar onde prosperaria, e Bersela. E aqui é o deserto de Bersela, um lugar muito árido, povo, e aqui é um monte de noção do deserto, vamos passar. O Waldemir estava muito doente, é a décima terceira vez que o apóstolo Waldemir sobe para Jerusalém, e pela primeira vez ele ficou muito doente, vomitando, com muita febre, com muita dor, pode ver que ele estava aí, se esforçando, para poder, prosseguir a viagem. Durante o dia, 35 graus do inverno, estava aí até o inverno, do calor chega a 50, 55 graus, estava lá. Aí eu tenho um ponto, eu venho aquele jato frio, e aí nós tomamos posse da bênção de Ismael. A bênção de Ismael, ela simboliza o quê? Ismael, Deus ouve, então Deus nos ouvirá quando clamamos. Foi nesse deserto que Ismael, com seis anos de idade, fugiu, pediu água, e Deus, milagrosamente, deu água, não dá para congelar? Amém? Então vamos, vamos em frente, é assassino. Aí é o deserto de Bezerra, aí nós fomos para outro deserto. Esse dia, era o sábado, era o dia do, é, do salmão judaico, para tudo, como Jerusalém, e aqui as leis estavam fechadas, devido a ordem do Rabino, nós fomos para os lugares árabes, porque, lá gente, ser crente, é ser crente, ser cristão, é ser cristão, tanto o judeu messiânico, como o árabe cristão, eles falam em risco, por causa, da fé, então lá, a fé é viva, eu calculo que o nosso nível de fé, de cristianismo é três, lá é nove, servir a Deus lá, implica em risco de vida terríveis, povo muito próspero, por causa da promessa, servem a Deus de devoção, por devoção mesmo, isso impactou muito, por ver a devoção, porque lá fé é fé, igreja lá, não é como muitos aqui praticam, não é um lugar legal, muitas pessoas vão, igreja lá é um lugar, onde Deus é cultuado, de forma muito verdadeira, isso impactua, a fé daquele povo, então, há algo, não podemos falar o sobrenome, porque isso implica em perseguição, mas, Deus preparou, que nos liderássemos, dois dias, esses homens, são judeus messiânicos, homens que creem em Jesus, e são judeus, eles que nos guiaram aí, senão seria impossível chegarmos, nós pegamos um carro, e fomos seguir a trajetória, passando fronteiras, pode continuar, então, aí agora é o caminho do deserto da Judéia, deserto da Judéia, foi onde, Davi fugiu, de Saúl, onde Jesus fugiu, para não ser morto, ainda pequeno, e nós fizemos tudo isso, percebendo apenas São Ismael, de boa, lugar muito alto, bonito, paradisíaco, no meio do nada, pode ir, aqui nós paramos, para fazer um ato profético, nós vamos mostrar o vídeo, nós subimos, andamos, aí mais ou menos, uns 500 metros para frente, calor, terrível, ao mesmo tempo, aquela rajada fria, e consagramos a nossa água a Deus, profetizando, que a unção do pequeno servo, está sobre a minha vida, e sobre a tua vida, amém, que Deus vai criar do nada, porque essa é a bênção, porque eles plantam aí, e as frutas de Israel, são enormes, laranja, romã, tudo, muito próspero, muito farto, então, Deus mandou que parássemos, tudo o que fazíamos na oração, nos vem na direção de Deus, pode continuar, amém, aí foi, enquanto o Valdemiro passou mal, nós paramos para dar uma assistência, a gente falou, é o deserto da Judéia, aí foi quando eu apresentava, porque nós temos três vídeos, um que o Guia apresenta, historicamente, culturalmente, eu faço a apresentação, do que estamos fazendo, e o Valdemiro, dá uma comentação profética, daquele lugar, a gente falou, é, o deserto da África, que é a areia, aí é pedra, terra e escorpião, gente, escorpião, e cobra, nós andamos assim, saímos, os escorpiões, conforme diz a palavra, escorpião, se for isso, não pode continuar, aí, agora, nós chegamos no mar morto, lá atrás, é o mar morto, o lugar mais baixo da terra, aí, o lugar mais baixo do mundo, e esse mar, ele não tem vida, 50% é sal, gente, e toda, toda a economia mineral, ouro, prata, é, todo tipo de remédio, eles tiram da lama do mar morto, que é uma lama medicinal, a pergunta do bispo, você tomou banho da lama? Vem, vai, 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 aproveitei esse momento, para passar a lama, para ver, é isso mesmo, é um negócio fantástico, continuem, nós estamos ali, paramos no lugar alto, para vocês verem o mar morto, que, segundo a profecia de Ezequiel, o rio da vida, vai entrar pela porta oriental, descer aos vales, até chegar no mar morto, quando chegar no mar morto, vai ter vida, peixe, então, todo mundo briga, por causa daquela região, a fronteira com a São Jordânia, está em guerra, né, e todo mundo briga, por causa da riqueza, ouro, prata, pedra preciosa, que tem no fundo desse mundo, é tremendo, 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 continuou? Lindo, maravilhoso, mas não dá para tomar banho, você entra, você borra, ok, e se cair no olho, e nos lábios, quem? Continuou? Pode passar? Aí tem o pessoal, no mundo inteiro, que o pessoal vai se banhar, tomar banho de lama, ali, para que, esse barro aqui, tenha poder, medicina, aí, nós temos muito pouca espiritualidade, continuou? agora, nós chegamos, chegamos na Jerusalém Antiga, que é a Jerusalém Nova, é tremendo, como ela vive, vocês sabem que Israel, exporta tecnologia para o mundo, é uma coisa fantástica, os prédios, e aqui é a Jerusalém Antiga, onde aconteceu todo o cenário, bíblico, santo, nós estávamos chegando, muita polícia, há uma neurose, em relação à segurança nacional, sem o guia, você não faz nada, porque eles te param, e perguntam, onde você é, policiais na paisana, para saber, quem é você, e o que você está fazendo ali, então, ali, era bem cedo, por volta das nove horas da manhã, nós estávamos chegando, e aquela fila, um por um, passa pelo tempo de metal, é uma coisa assim, absurda, você fica até atento, aí vem o lunar, na entrada da cidade, nós estávamos nos preparando, para entrar, nos muros de Jerusalém, nos famosos muros de Jerusalém, aqui vem a entrada, o Valdomirio, foi com a farma dele, de socorrista, isso nos trouxe algum problema, eles não pararam, perguntaram o que era aquilo, pensavam que ele era muçulmã, o Valdomirio, não é a bênção, mas Deus mandou, ele falou, Deus mandou, Deus mandou, tem contato, vamos embora, e nós tiramos essa foto, bem na entrada da cidade, embaixo da bandeira de Israel, aqui gente, foi um dos lugares também, que eu me emocionei muito, que é o, o Muro das Lamentações, Deus me deu os três ordens aqui, uma, Deus disse para mim, que eu estaria orando no Nepal, no Monte Alto, esqueci o nome, estava com ele marcando, no Everest, não sei se eu vou até, até assim, mas, orar embaixo eu vou, porque Deus me falou, os outros dois, é segredo espiritual, eu não posso falar, no momento certo eu vou falar, uma situação que eu tenho que realizar, e uma que mexe com a Betânia, depois eu, quando você estiver pronta, eu saio emocionado, ali você tem que orar, é se mexendo, guarda em si, como você não pode ler a Bíblia, não pode ler a álcool, teve um crente Pentecostal, que foi preso ali, porque começou a sapatear, e falava, a língua, porque o lugar tem uma unção, assim, que contagia, aqui do lado, são bilhetinhos, pedidos de oração, que se faz, no muro, então é rápido, eu consegui dar uma, 360 graus, com a câmera assim, depois você não vê os outros vídeos, mas ali foi um momento muito forte, que eu me emocionei bastante, lembrei aí da minha família, lembrei de muita coisa, esses cinco minutinhos, que eu assisti, mas eu vou parar, continuando, também, aí eu queria tirar uma foto, eu estava emocionado, o Rabino fica em cima, porque é muita gente, de um lado, os homens, do outro lado, as mulheres, então eu assisti, continuando, aí, aí uma foto, eu bati de cima, consegui, entre as graves, de uma foto, que a gente era um espião, tá gente, havia uma dor aqui, eu estava, uma coisa mais ou menos assim, muito louco, viu gente, olha, mas foi tremendo, continuou, aí é a estátua do rei Davi, momento também muito forte, nós fomos na cidade de Davi, acho que no segundo relatório, eu mostro, e dentro da Jerusalém, tem a estátua do rei Davi, como ele era, mesmo, e o túmulo dele, que é muito idolatrado, continuou, tá, menorá, esse tem, acho que um metro, pouco, metro e vinte, esse era o que ficava no tempo, era oficial, então, se acendia, simbolizando os sete olhos de Deus, que Deus está vendo, tudo o que Deus está nos fazendo, continuou, muito cedo, aí estava calor, aí quatro horas, vem aquele frio, o corpo da gente, sentia muito, continuou, turista do mundo inteiro, bem cosmopolita, Jerusalém, continuou, aí eu tive essa foto, no meio do soldado, me risquei aqui, volta um minuto de farda, entramos no meio do soldado, pedimos autorização, e tiramos uma foto, dezoito aos vinte e um anos, tanto homem como mulher, é obrigado a servir o exército, fez oito anos, tanto homem como mulher, é obrigado a servir o exército, e as armas são maiores que eles, cada arma estava perda, então foi o momento, que nós falamos, deixa eu mostrar para vocês, atenção, porque cristãos, árabes e judeus, disputam o espaço, então tem monumento, que o árabe toma conta, tem monumento, que o católico toma conta, e monumento, que o judeu toma conta, então há uma preocupação, muito grande, com segurança nacional, aí nós estávamos indo, para o lado árabe, nós estávamos entrando, no lado árabe, onde fica, os lugares mais importantes, que já existiam, são os árabes, então nós estávamos indo, para o lado árabe, muito boa, chegamos aqui gente, aqui é dentro do cenáculo, aqui também foi muito forte, eu tenho um vídeo para mostrar, aqui foi onde, a bênção de Pedro, porque aqui foi onde, o Espírito Santo desceu, na igreja, pela primeira vez, imagina, você está no lugar, onde, o Espírito Santo, é a infusão do Espírito, e ali, nós estávamos assim, porque tinha os turistas, sai, sai aqui, eles que iam tirar foto, e eu fiz uma reportagem, demorei, eles estavam mandando a gente embora, eu, não, espera aí, não vou perder essa bênção, porque aqui, foi onde, tem também, o indício da bênção de Pedro, e da autoridade que Pedro teve, depois do batismo, com a Espírito Santo, continuou? Muita gente orando, as igrejas oram, que era o cenáculo do tempo, onde eles receberam, o batismo, com a Espírito Santo, continuou? Aí, direção ao lado do árabe, aí nós estamos já entrando, muitas coisas árabes, continuou? Aí muda atrás, muda, aqui gente, nós estamos entrando, no Monte Coriá, no lugar, onde Isaac, a bênção de Isaac, onde Isaac foi sacrificado, que houve toda aquela intervenção divina, e onde também, foi construído o templo, que agora é um lugar árabe, continuou? Essa mesquita, é a segunda maior importante, no mundo islâmico, no mundo muçulmano, faliu vários países, para construir, aquela cúpula de ouro, é fantástico, a energia desse lugar, é indescritível, gente, ali é, é, onde é o templo, o templo, que Pedro falou, não tem ouro, nem prata, mas o que tem, o de gol, levanta e anda, e hoje é uma mesquita, nós tínhamos uma tese, que Satanás e Deus, estão encarnados, no lugar do mundo, porque são espírito, Deus é espírito, e Satanás também é um espírito, então eles precisam de um corpo, para se manifestar, não temos dúvida, tanto eu, como o Domínio, que Satanás, está sentado ali, em cima ali, é muito forte, a energia desse lugar, ok? então gente, ali foi, você vê, o lugar, onde era o templo, o lugar onde foi sacrificado, o sacrifício de Isaac, foi aí, onde morirá, e agora, está ocupado, pela raposa, conforme dizem as profecias, a raposa, ocupará, por um determinado tempo, o santo dos santos, até o dia, que Jesus virá, entrará pela porta oriental, isso vai ser destruído, em nome de Jesus, gente, bem, muito forte, muito forte, esse lugar, oramos, que lá não pode orar, se orar, de olho fechado, polícia vem em cima, tomam bíblia, é preso, então você tem que ficar ali, olhando, olhando, fingindo que está conversando, em nome de Jesus, continuando, aí, você subiu, nossa, também, entrei ali, impactado, o que foi o Monte Coreia, assim, a gente do lado, aí tiramos as fotos, a gente do lado, esse foi, um homem, que eu, realmente, recebeu uma carga espiritual, muito grande pela vida do Moshe, Moshe é um judeu messiânico, é um dos livros da congregação judaica messiânica, é guia turístico, e ele tem, foi muito usado para nos abençoar, então, está transmitindo, não é? Dá para dar um quarto aqui? e aí, continua aí, aqui, aqui, aqui é a porta oriental, a famosa porta oriental, a opção do príncipe da porta oriental, é aqui, todo o templo foi destruído, só não essas duas portas, que estão seladas, que os árabes selaram, que é a segunda profecia de Ezequiel, Jesus vai descer do monte das oliveiras, o monte das oliveiras está um pouco mais acima, essas portas vão abrir, e Jesus vai entrar pela porta oriental, imagine você vendo isso, a gente não tem como não sentir graça de Deus, então, quando o domínio fala da unção da porta oriental, é essa unção, do príncipe da porta oriental, é essa porta que está aberta para que venha prosperidade, para que venha a paz, para que venha todas essas bênçãos, aí nós estamos do lado de trás, a parte frontal dela, fora dos muros, do monte das oliveiras, os árabes fizeram um cemitério, porque pelo quadro do Nazir, você não pisa em lugar de morto, então tem um cemitério árabe, porque eles pensam que Jesus não vai entrar, porque tem um cemitério, no meio tem um cemitério cristão, e em cima tem um cemitério judaico, porque eles sabem que a bênção da segunda vida, começa aí, nesse lugar, amém, nós oramos, profetizamos essa unção sobre a sua vida, a unção da porta do príncipe oriental, que traz prosperidade e fé, continuando, aí, as portas estão, estão seladas, frustrou, aí, o bósser do monte coreano, está bem, nós estamos saindo, estão lá em cima, o monte das oliveiras, eu tive uma foto, lá naquilo, lá em cima, o monte das oliveiras, nós estamos aí, dentro do monte coreano, a gente tem uma perda, amém, em nome de Jesus, glória a Deus, amém, então essa foi a última parte, as outras duas partes, eu creio que a Bethany, eles vão nos mostrar, está tudo no site, está disponível no site, em nome de Jesus, agora eu quero mostrar o vídeo, da queima dos pedidos, tudo bem, o sol está pronto aí, o monte de carmelo, 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 e diante da luz do Senhor, não tem como nós sentimos a presença de Deus, sentimos a autoridade espiritual. Nesse ano da ressurreição, mere em ação, está tudo, como um de caramelo, invocando a verdade de Deus pela sua vida. Os pedidos são as ondas do barco, os pedidos da ceia de Abraão, os jovens da Ipag serão agora oferecidos a Deus. Eu estou sentindo a presença muito forte, mas por isso, é muita gente olhando aqui no quarto da nossa segurança da autoridade, se Deus, se Deus é Deus, se Ele 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 é Deus. É quanto que eu cheguei a todos os caras? Este é o lugar que determina as questões declaradas em Isaías capítulo 4, versos 6 e 7. que o Senhor Jesus se manifestou e veio o governo sobre os seus homens, veio para aumentar esse governo, para afirmá-lo e para estabelecer. Aqui foi um lugar de condena dos profetas que são contra a vontade do Senhor e o profeta que luta pelas coisas de Deus para estabelecer. Então nós viemos neste Espírito de firmar, de estabelecer o governo de Jesus sobre as nossas vidas e pedir o estabelecimento do reino do Senhor em toda a terra de Israel. E todo o profeta contrário a este propósito, caia por terra em nome de Jesus e seja estabelecido o reino do Messias. Que o Senhor nos fosse, então, a unção de pé lá em Cafarnaum. Agora queremos, nessa mesma graça que ele esteve, com a unidade, invocar o Senhor no Senhor. Senhor Deus, acalamos nas Tuas mãos todos os pedidos aqui do Senhor. Senhor, queima agora o teu poder todo para cair na alma e na vida, Senhor. E que a bênção da nascença, o Jesus de meu, possa estar nascendo na vida desses irmãos, dessas empresas, desses pactos de fé que foram feitos para que nós aqui estivéssemos. Senhor, na bênção de Elias, na bênção do Senhor da vitória, nós agora agradecemos o Senhor para que a nossa voz, Senhor, diante de Ti, com o incenso suave, assim seja, enquanto o Pai do Filho, o Espírito Santo, para a glória de Jesus Cristo, do Messias. Nós estamos na terra de Israel, vamos apresentar estes pedidos ao Senhor com a certeza de fé, que a fumaça destes pedidos queimados subirão com o incenso suave às caritas do nosso Deus. O clamor da igreja, o clamor dos servos de Deus, vai chegar ao Senhor com o incenso suave. É por isso que estaremos queimando agora, aqui na terra de Israel, os pedidos da igreja brasileira diante do Deus de Israel. Era muito fredo. O seu pedido está lá, meus irmãos, bem carinho, em sufrido, de momento, eu chorava. Sim, Deus. Eu creio que Deus recebeu, irmãos, em nome de Jesus. Amém. 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 O vento deu uma... Nossa Senhora foi um quarto. Deu um abrigo do bife. Neste semana, tanto que não voltamos. A benção do Israel, a benção de Isaac e a benção de Pedro, estando todos os versos que elesメidim. Graças a Deus. Gente, que esperança. Deus está ali. É uma coisa mais sensível, né? Eu cheguei em um momento pedido no monte, mas é um negócio... Eu cheguei em um momento pedido no nome, sim. Eu falo, ele deve ser irmão, Deus. Grava mais, né? Grava mais que ele é RTC. 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 Se quiser me escapar, mas eu vim atrás do mato, peguei e coloquei de novo. É para queimar aí, ó. Como você acha que Deus vai honrar você, meu irmão? Isso. É isso. É isso. É isso. É sacrifício, né? É verdadeiro. É sacrifício. 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 Você que veio do Brasil, após o Roto Mirro, o Mirro, o Virgen Ezeu, com certeza, teremos você aqui para renovar o ato do batismo. É muito emocionante. Não tem como nós sentimos a presa assim. É benção, é aqui em Vangelismo, Gervo, Galiléia, Riojardão e Israel pra você. Zero grau, gente. Zero grau. Amém. 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 As coisas que eu faço aqui no fundo. Senhor. Nós como igreja aqui. Oramos por esses dois países que estão em guerra, Senhor. Israel e Uníbaros. Senhor, usa os judeus messiânicos, usa os árabes cristãos, para que a paz de Deus, que acede todo o entendimento, Para que o Yavé Shalom Para que o Príncipe da Paz O Exua, a magia de Israel Venha trazer paz sobre Estes países, Senhor Nós somos lá, nós profetizamos Nós cremos Quando estávamos na Colômbia, adoramos O Senhor ouviu, Pai, Amado E estamos orando assim, no nome de Jesus Amém Estamos a caminho Do ar cor Foi forte, vamos buscar a bênção De Ismael Esse lugar Aqui é o deserto O povo Ismael é do O povo do deserto Nós estamos fazendo Nesta trilha É tremendo, porque A gente percebe o que Deus faz Deus transforma Um povo muito, pequeno, grande Caralho Quente Hoje está frio Que dia É quente É pedido Que Deus possa Para você Que Deus age Em um deserto E que a bênção de Ismael Deus não soube No deserto Mostrar com você Isso E outro que O Ilan O Ilan Ele é professor de Jiu-Jitsu Ele é professor Ele é professor Segura-se E a guia profissional Então ele nos acompanhou Também Quando eu não Hoje Ele também é judeu-missiano Não posso falar sobre ele Mas é um moço Que sofre muito Casado com uma brasileira Que é cantora E Nossa vida impactou muito A vida dele Porque ele disse assim Eu estou acostumado a fazer Excursões Tem gente no mundo inteiro E eu acompanho Mas do jeito que vocês fizeram Ele foi praticamente O instrumento de Deus Porque ele que arrumou o carro Ele que arrumou os hotéis Pousadas Essa parte de entrar nas fronteiras Ele que fazia E nós assim Abençoamos Eu levei um sapato novo E Deus falou Leve esse sapato E eu dei esse sapato novo Para ele Ele tinha usado uma vez só Eu falei Deus está mandando Esse sapato Porque eu gostaria De continuar andando em Jerusalém Eu gostaria de andar em Israel Então Ele se emocionou muito Porque ele é assim Muito Judeu é muito árido Muito firme O mocho que hoje é Mais liderado Tem mais quebrantamento Mas ele assim Foi muito tocado E na despedida Foi uma coisa muito forte Que ele chorou E falou Poxa vocês Não sabem como vocês Abençoaram A minha vida Porque eu venho Faz A parte cultural Essa parte profética Espiritual Que vocês estão fazendo Me dificou muito Me dificou Estamos aqui Nós temos feito Aqui O texto do Bíblio Que agora É um menino Com os maiores Foram as cruzes Estão falando Que hoje é mais De agarga Os maiores Não são eles Mas eles foram as cruzes Que se alimentaram Com os maiores Para as duas Artes Para o Bíblio E quando A mãe achou Já não tinha mais água Achou que o menino É um homem Ela se separou Dele E Ismael Então Ele tem o seu filho A voz da E aqui no texto De Gênesis 21 Diz Deus porém Ouviu a voz do menino Embaixo de Deus Chamou o seu agar E ele diz Que tens agar Não tens Porque Deus A voz do bebê E aí que Levanta a paz Ele era forte Porque ele faria A palavra de Deus Deus ouviu a voz Do menino Não foi a voz de agar Mas a voz do menino Porque Ismael Quer dizer Que Deus Ouviu na hora Da aflição E também Esta Benção de Ismael Diz respeito A um Grande povo Deus ouve Na hora Da aflição E faz Da pessoa O grande povo Nós estamos buscando O grande povo Para Deus E estamos buscando Que Deus Ouve A oração Do seu povo Então estamos aqui No deserto De Percheba Com a certeza De que Deus Está ouvindo As nossas orações E ouvindo As nossas As nossas orações E ouvindo As nossas orações Senhor Deus Senhor Senhor Que ainda Esta semana O Senhor Responda a oração O clamor Meu Deus Tua palavra Diz que Este foi o presente Do dia Da angústia Que o Senhor Não viria O nosso clamor Ao Pai Então Pai Nós vamos O suposto Da bênção Ismael Nesta noite Para que o Senhor Pouça a oração Desse teu filho E dessa tua filha Em nome de Jesus Amém É a minha ação E a minha ação Chegamos agora O barco Vocês estão Intervindo a vista Abençoada Os céus manifestam A glória de Deus O firmamento Anuncia A sobra das suas Pouças Realmente não tem Formação De Deus Estar Confirindo A essa imagem O barco Voltando A outra momento Para você Trazer Esse lindo lugar Para você Compartilhar Com aqueles Que vocês quiserem Hoje aqui No festão Shalom Shalom Adonai Bacaluz É a minha ação Chegamos na última Parte da nossa Viagem profética A Israel Buscando a bênção De Isaac E a bênção Ismael E a bênção De Pedro Chegamos agora Em uma As fortes Da cidade de Isaac Estaremos fazendo E orando O propósito A bênção De Isaac E a minha ação Direto a Israel Hoje O propósito A bênção De Isaac É aqui E a gente O propósito É aqui O propósito É aqui O propósito É aqui Você pode orar Também O propósito A bênção O propósito 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 E a gente O propósito 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 Que Deus Mostra Para você Aqui nesse lugar É a glória de Jesus O lugar desse Poder sofrer A noite inteira De chorar A noite inteira Mais alegria E amanecer Daquele Semedo Lá Que está Desfixando É esse O sentimento Que temos aqui De ir em frente Suportar As aflições De um bom Soldado Para fazer A obra Do céu Jardim do túmulo Jardim do túmulo de Jesus Aí eu se montei Comecei a chorar Humilhão também Os tomatos de um temor De uma tristeza Santa Igreja de diversas partes Aqui é do lagar E é da Bíblia fala No lugar onde Jesus foi crucificado Havia um jardim E neste um sepulcro novo No qual ninguém tinha sido ainda posto Aqui tem elementos que indicam que era o jardim Naquela época O jardim era um lugar onde você Não era só flores Ou árvores Era um lugar onde você produzia vinho Você produzia azeite A gente tem aqui É... O lagar que mostra que tinha uma produção de azeite Tem um buraco de água enorme O que indica que aqui Pertensia a um lugar que é uma pessoa rica Também uma pessoa rica Como o José de Arimaté Poderia ter como o José de Arimaté São três elementos aqui que a gente teve O jardim O monte da caveira O ponte da caveira O ponte da caveira Esses três elementos em título Provavelmente aqui foi a classificação Efectivamente a fazer isso aqui A energia do lugar é muita gente E aí tudo bem? Vamos lá Todo dia Graças a Deus Inscreva-se Abreiação Estamos finalizando nosso dia Nesta terceira fase Aqui na Pensa Real Chegamos num lugar Que não dá para explicar A energia A emoção O seu choro O seu pulo Porque nós chegamos aqui No jardim Na ressurreição No túmulo de Deus Para nós lembarem o ano profético da ressurreição Onde Deus estará Reavivando os sonhos Ressurgindo com poder abundante Então que você possa também sentir Essa energia que eles estão sentindo Senhor nosso Deus e nosso Pai Em nome do Senhor Jesus Que a bênção da ressurreição Posso estar sobre todos Que estão vivendo o meu fim Neste momento Jesus assistiu É o pulo culminante do cristianismo A principal mensagem da Bíblia De toda a bênção do fim É a bênção da ressurreição Se você se casse com Cristo Pensar nas coisas lá do lado É a bênção Direto de Israel Aqui No jardim do túmulo Onde Jesus Não coloquei o vídeo do túmulo Tentando que é muito forte Senhor Vai ficar no site O de Abraão E vai ficar no ar É o Deus de Pedro Mas aqui é o que existe O Pedro O santo E tomando posse Da bênção de Maria A bênção Que nos deram de vitória A bênção Que faz com que o Senhor Nos ouve No meio da tripulação O Senhor Açou por presente No dia de agosto O Senhor Açou por presente É o dia grande E as cidades Senhor Estamos orando pelo Brasil Mas estamos orando pelas igrejas Estamos orando pela Rede Amar Para o Seguim Senhor Pelo nome de Israel Senhor Deus Ó Deus bendito Ouve a nossa oração Nos prospera Senhor Nos prospera O trabalho Nas nossas mãos Senhor Deus amado Que possamos Receber deste dia Essa graça É a validação São Que construímos Para Ti O grande O Senhor É isso Pedimos O nome Do Senhor Jesus Para o Pai O Filho E o Espírito O Senhor É a menção Mas Deus Ismael Hoje Deus Estou subindo Agora no deserto O apóstolo Valdobino Vai fazer um O ato Profético Lugado No deserto Vocês vejam Aqui Não tem nada Para a direita Para a esquerda Dente Para trás Não tem nada É isso que Deus Faz É uma existência Que não é Para sempre Posso Poder orar Para dar uma Palavra Profética Diz que o Senhor Ajuda no água Aos cremos Da Palavra de Deus Que diz Que o Senhor Está fazendo Algo novo Ele vai chamar A existência Rios No meio Do deserto Fontes De água No meio Da terra De cima Então nós estamos Dedicando a Deus A nossa pouca água Porque a Palavra do Senhor Diz que o fio Do povo Sobre muito O Senhor Colocará Então nós estamos Dedicando ao Senhor A nossa pouca água Cremos Que o Senhor O Senhor fará Esse deserto Florescente Voltará O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Prometeu Quando Ele Trouxer Os dispersos Do Seu povo Até nas ilhas E as ilhas E as ilhas E as ilhas Verão O certo Do Senhor E aqui Plantarão E viverão A Palavra do Senhor Está chamada A existência Eis Me faço Algo novo Rios No meio Do deserto Fonte De água No meio Da terra seca Para dar de beber Aos meus servos Aos meus Espíritos Amém Terminando Quarto listado Estamos novamente aqui No monte Onde é do templo Chamada Embraico Ar Abaita A espanada Do templo E aqui atrás de mim Vocês podem ver Que é uma Porta fechada Por que que é fechada? É chamada O portão oriental Ou a porta de ouro Lá foi fechada Justamente daqui De acordo com a profecia Somente o Messias Irá abri-la E vai passar por ela Lá foi fechada Também porque o sheik Muçulmano Diz aqui Sabendo essa profecia Fechou para impedir Que o Messias Judeu Pudesse passar Como se alguém pudesse Humanamente impedir A voz do Messias E também Na frente Do outro lado Foi colocado O cemitério Muçulmano Que é justamente Para impedir Que o Messias Andasse No meio De um cemitério Mas nós sabemos Que no futuro Deus vai fazer Novo a todas as coisas Do lado De lá Atrás de nós Nós temos O trono de ouro E em frente A A mesquita De Atsa Aqui nessa região Não é a mesquita De um cemitério De um mar É do outro lado E é interessante Que a profecia De Ezequiel Diz que Do trono de Deus Que vai ser O próximo tempo Saiá um rio E esse rio Ele será dividido Em duas partes Uma indo Para o mar morto E outra indo Para o mar mediterrâneo E esse rio Ele sai Do trono de Deus Indo para o mar morto Ele vai dar Vida ao mar morto Porque hoje O mar é muito salgado E não tem vida Então nós temos que um dia A região Lá Do deserto A Judéia Terá vida novamente Muito obrigado Profeticamente Valor Contigo Aqui é um lugar Muito importante E muito desafiador Profeticamente Como o Mocha já disse A questão da porta fechada Bíblicamente Diz que O Senhor passou por ela Por isso ela estará fechada Até o momento Que o Senhor pisar O monte das Oliveiras Outro lado E abrir em dois E o Senhor então Vai reestabelecer O trono de Davi Para sempre E o Senhor reinará Neste lugar Debaixo do trono Do Senhor Vai sair um rio E este rio Vai descer A ocidente E a oriente No oriente Ele desce até Arapá O mar morto E tudo E tudo Que estava morto Viverá Por causa Deste rio O rio de vida Que sai Do trono do Cordeiro Então estamos Em um local Muito importante Aqui temos Acesso As bênçãos De Isaac Porque Ali no monte Ele foi oferecido Por Abraão Em sacrifício Temos também A bênção De Ismael Porque hoje A possessão Deste lugar É dos descendentes De Ismael Por um pouco De tempo Diz a raposa Ele estará No lugar santo Pensando Que é Deus Todas estas coisas Estão aqui Também Aqui Pedro Na porta formosa Do templo Vez Aquele milagre Paralítico Então é um lugar Onde nós temos A bênção De Pedro A de Ismael E a de Isaac E por fim A do Senhor Jesus Cristo Maior Descendente De Abraão Em quem Nós temos As promessas Néviação Chegamos Ponto Principal Da nossa Viagem Profética Vocês não sabem Como emocionante O coração Palpita É vontade Aqui De gritar Não podemos Com cada Aqui Em um lugar Extremamente silencioso Mas o Senhor Descobre É aqui É a porta Oriental Entre as três Bensas Descobre Benção Ismael A bênção De Isaac E a bênção De Pedro Espero que Deus Tenha Falado com você Espero que As bênçãos Que vemos Nos que temos A El Sejam Distribuídas Também No Brasil Estamos Voltando Para Conter A missão Incrível Agradecemos a Deus Que os guias Que são homens de Deus Que nos acompanharam O Ilana Que nos deixou ontem Você Veio hoje Para te ouvir Esse ano Aqui Para nos mostrar Toda essa graça Que Deus tem Para cada um de nós Deus abençoe você E até a próxima Qualquer lugar do mundo Qualquer lugar do Brasil Mas Bebem ação Aqui Direto Pela bênção 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 Senhor, eu, a Israel. Teremos que nos rir, diante das circunstâncias, queremos sentir prazer todos a aliviar diante das suas promessas e voltaremos com a autoridade de Deus para poder realizar a obra em transações. Eu abençoo a todos que estiveram conosco nesses dias aqui, a igreja, este temporário, os atendentos que nos criaram, toda a igreja, a missão e todos os amigos que foram nesta grande vitória para nós, o Senhor. O Senhor, oramos agora crendo que os filhos estamos concedendo a bênção de Israel, que o Senhor nos ouve, na hora da estiludida da saciedade, recebemos isto com confiança de fé e também recontamos as bênçãos de Isaac, porque a palavra de Senhor diz que a posição de Cristo são descendência de Amaral, que herdeiros do que é uma promessa. Tomamos foço das promessas cometidas na saciedade e também tomamos foço em coração das bênçãos de autoridade e de governo que o Senhor Jesus se entregou a bênçãos de Amaral. Aqui neste lugar, também com os traios de portas e de parafim, recebemos estas três promessas com confiança de fé e declaramos que elas são levadas da igreja brasileira onde o Senhor nos enviar. Assim, nós declaramos em nome do Pai e do Filho e do Espírito e do Espírito Santo e do Espírito Santo e do Espírito Santo. Amém. É a minha ação direta de Israel. Nós chegamos aqui em Cafá, na Rua, a cidade do apóstolo Pedro. Um momento muito importante porque a nossa missão a Israel é buscar as três unções, as três bênçãos. A bênção de Ismael, a bênção de Isaac e a bênção de Pedro. Nós chegamos aqui na cidade de Pedro. Você já está confiando as fotos e agora nós vamos fazer aqui a leitura da missão de Pedro. Escondendo-se com Pedro, disse, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, Jesus deu o Filho. Bem, eventura doé a Simão Barjonas que não foi a carne e o sangue de revelar. Mas, meu Pai, que estás no céu, também eu te digo que tu és Pedro e sou nesta pedra que ficaria aqui a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A chave do reino dos céus e o que ligares na terra será ser ligado aos céus e o que se ligares na terra será ser ligado aos céus. Aí é a cidade de Pedro. Nós, o povo do Sul, já está muito importante a nossa missão aqui em Israel. O que é que, profeticamente, nós estamos no lugar de Pedro e nós teremos a opção e a unidade de Pedro. iniciando o povo é com a cidade e o povo da missão. Essa cidade, ela tem umas grandes impactas. Primeiro, pois é a cidade de Pedro, mas também é a cidade que o São Jesus escolheu para ser a sede do seu ministério. Aquela que viu a maior parte dos milagres do ministério dos milagres da terra do larga, da sede do ministério e da cidade de Pedro. E forte isso, o que é que é que é ver o ministério do Jesus sobre isso aqui. Aqui, na cidade de Pedro, na água. Nós vamos agora, profeticamente, nossos irmãos que estamos vendo e ouvindo várias partes tomar posse dessa missão funcionar com Deus que tardeei a chave do reino dos santos. O que ficar na terra terá sido levado nos santos. O que ficar na terra terá sido levado nos santos. Senhor Deus, nós estamos aqui, ao Pai, relegando desse momento onde o Senhor entregou a Pedro a autoridade. Me exercemos. Quero ser de firmeza. Quero ser autoridade, determinação. Queremos essa opção, queremos essa autoridade desse ano profético da ressurreição. A graça de governar aquilo que o Senhor quer que venha nos fazer. A graça, Senhor, da inteligência ou dos que do potência enriquece não nos representam do Senhor, e se sobre nós através da bênção. Podemos aí em nome de Jesus, do Pai, do Filho e do Senhor. Amém? Não sai daí não, voltamos daqui do livro para a esperança para o Senhor. Último vídeo, segundo um pouquinho, coloquei esse vídeo que essa cidade, Caramiel, lugar onde Deus mora, governo judaico, ou governo israelita, construiu essa cidade para trazer judeus espalhados no mundo. Então, quem é judeu fica um ano nessa cidade aprendendo o hebraico, aprendendo as culturas, porque os árabes estão tomando conta de tudo. Então, essa cidade é uma cidade nova que foi feita justamente para habitar judeus. Muito legal, muito forte também, porque aí é o monumento do holocausto e da ressurreição. Por isso que nós paramos aí. Então, essas cinco horas atrás é esse o judeu sendo perseguido, mortos e depois os judeus ressuscitando. Aí nós oramos, tomamos posse dessa bênção. Aí termina. Vamos passar. Estamos aqui na praça do holocausto à ressurreição em Caramiel, entregando a Deus um dia, mais um dia de visitação aqui em Israel, várias cidades recorridas e o Senhor nos abençoa com esse ato profético que Deus vai unir o homem de todas as tribos, raças e nações, começando pelo judeu, pelo árabe e pelo cristão. Obrigado a Deus por mais um dia. Contamos logo mais mediação para você para você, direto, de salão. Amém, gente? Podemos aplaudir ao Senhor por isso? Esse aqui foram alguns vídeos que eu só falei. Nós temos mais de 50 vídeos assim, com força. Agora os editores vão montar o filme, né? Cortando, acrescentando, colocando legenda, caracteres para distribuir, porque foi algo muito forte. Quero agradecer a Deus primeiramente, depois aqueles irmãos que nos enviaram, a igreja que orou. E eu quero, em nome de Jesus, terminar. Esse é o meu sermão. A palavra de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo... Aqui. 55. 1 Coríntios 15, 55, que diz assim. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu agilhão? O agilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio, nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, serem firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho é o nome do Senhor. Amém? Volto de Israel, convicto que Deus um dia me disse que estaria me dando um povo reverente e próspero. E lá eu vi que é um povo reverente, que leva a Deus a sério, que fé, não é só no domingo à noite, que fé é uma herdada dos pais, um povo que vive através da fé. E reverente a Deus, que leva os preceitos de Deus, e por isso Deus prospera. E eu tenho fé que Deus me deu essa igreja de um povo próspero e reverente, que leva a Deus a sério. Então, eu volto convicto das minhas revelações, daquilo que Deus tem falado comigo, para desenvolver na cidade de Guarulhos, uma igreja de gente reverente, que leva a Deus a sério, que tem compromisso com Deus, tem compromisso com a sua família, e compromisso com missões, compromisso com o mundo. Não sei qual será o próximo lugar em que o Senhor nos enviará, mas formos e voltamos, para liberar-se com você. A bênção de Ismael, Deus nos ouve. A bênção de Isaac, estaremos rindo no meio dos sofrimentos. E a bênção de Pedro, autoridade e determinação, para obedecer aquilo que ele mandou. Amém, amados? Quarta-feira, terça-feira, intercessão normal, quarta-feira, continuamos a nossa campanha por liberação de bênçãos, quarta-feira, culto normal, sexta-feira, tem vigília. Antes da vigília, estarei conversando com os candidatos ao batismo. Quem é menor, tem que vir com os seus pais. Domingo também, antes do culto, teremos o último momento, pré-batismo. Se você tem alguma dúvida a respeito do batismo, você pode marcar um horário que você manda para conversar comigo. Se você não tem, venha na sexta, a partir das nove horas da noite, já vem, já fica para a vigília. E domingo, antes do culto também, antes do batismo, nós teremos um pré-batismo, onde estaremos dando as instruções finais. Ok, amados? Então, batismo é convicção. Crer e se arrepender. Crer que Jesus é o Messias, crer que Jesus é o Senhor, está arrependido dos seus pecados. Sua mente mudou? Deve se batizar para inaugurar a vontade de Deus. se não é simpatizante da causa. Até o batismo, somos simpatizantes da causa. Depois do batismo, estamos dentro da causa. Amém, meus amados? Avisem seus discípulos, nós estaremos ungindo todos, como mora o Israel, como nós trouxemos o Israel, onde a bênção do Israel, aqueles que quiserem, seja firme, seja constante. Nós estamos falando isso há 15 anos. Apenas o Senhor tem nos dado graça, nesses últimos meses, temos crescido, porque Deus tem aprovado o ministério, Deus tem aprovado essa visão, que a igreja, ela é a sinalização do reino de Deus aqui na terra. A igreja é isso. Então, o caminho é legal que a gente vem de vez em quando. A igreja é o lugar onde nós sinalizamos a vontade de Deus e nos organizamos. Os discípulos se organizam naquele determinado lugar para fazer a vontade de Deus. Amém, amados? Muito obrigado por estar orando, depois eu peço o ministério do louvor, cante algumas músicas para nós estarmos orando e rugindo com aqueles que querem. Amém, amados? Senhor Deus, tudo o que foi liberado através desses livros, as palavras proféticas, os ensinamentos que o Senhor nos deu através da Sua Palavra, o exemplo do povo judeu que perseguido, humilhado, ressuscitou e hoje é uma forte, uma poderosa nação. Pai, nós somos descendentes de Abraão segundo a promessa do caldo de Jesus. Temos os mesmos direitos, Senhor, na bênção de Ismael, na bênção de Isaac, na bênção de Pedro. Tornamos posse, Senhor, que sejamos que são os melhores, que pratiquemos a Sua Palavra com mais zelo, que nos comprometemos, nos comprometamos com o Teu reino com a Tua Palavra, Senhor. Queremos, Senhor, realmente sermos fiéis no povo para que o Senhor nos coloque sobre o mundo. Muito obrigado por essa noite. Sentimos a Tua presença e a função deste lugar. Pai, que o Senhor confirme, ó Deus amado, as Tuas promessas, que as multidões das Tuas misericórdia, que as bênçãos, Senhor, das Tuas realizações, e seja sobre cada um. abençoe a semana de cada um nessa, ó Pai, nessa segunda-feira. Responda, Senhor, nos prepare, Senhor, para essa semana de ceia. Abençoa a vigília, meu Deus. Abençoa, Senhor, a Santa Senha e o Batista de domingo. Confirma, Senhor, a Tua obra, Senhor, e acrescentava dia a dia àqueles que iam ser salvos e multiplicava o número dos discípulos e aumentava o número daqueles que aderiam à fé em Cristo, Senhor. Senhor, tenham os padrinhos de colheita de vida, Senhor. Traga o desviado, o perdido e o sem igreja, Senhor. Nos leve, Senhor, a sermos evangelistas, Senhor. Mostraram o Teu amor através do testemunho das nossas vidas, Senhor. Que nessa noite o Senhor fortaleça a fé nesse homem. Pai, com a bênção de Israel, Pai, o lugar onde você está, Deus. O lugar onde o Senhor vive, meu Deus. Que a bênção daquele lugar tão próspero, daquele lugar tão santo, Senhor. Chegue na nossa igreja. Queremos ser um povo santo e próspero. Um povo reverente e compromissado. Um povo que busca o Senhor. Um povo que tem como fé o Senhor, Pai. Pai, nós não estamos preocupados com as bênçãos materiais. Porque sabemos que as bênçãos materiais, Senhor Deus, elas são resultado de obediência, de santidade e fé. Então, por isso, neste momento, declaramos a Tua Palavra, a Senhora, conforme esta disse, que bem-aventurado é aquele que vai a Israel. Porque lá habita Deus em Israel, Senhor. E a Tua Igreja me enviou. E eu voltei, cheio, Pai, transportando, cheio de autoridade, convictos, ó Deus, convictos de tudo aquilo que o Senhor tem mandado eu fazer. Pai, eu ligado pelos obreiros, levanta mais obreiros, homens e mulheres determinados, homens e mulheres, Senhor, que amam a Jesus, o Messias, Israel, Pai amado, nós somos cristãos, somos os primeiros a receber o Espírito, somos os primeiros a conhecer a plenitude, Senhor. Pai, vamos levar isso, Pai, eu pude compartilhar a nossa visão na igreja. Ó, Júlio, a regra, Senhor, eu pude testemunhar o que o Senhor tem feito aqui no Brasil, meu Pai. Oh, Deus, pude ter abençoado a Tua Igreja, fortalecendo a Tua Igreja, liberando essa visão missionária, essa missão missionária que temos. Pai, muito obrigado, Senhor. Oh, Espírito de vida, Espírito de paz, Espírito de abundância, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, Lorde, eu pude Deus, eu pude o Senhor, Novos Deus Novos Deus Oh Senhor Vocito Santo em Deus Cof pack com Deus Novos Deus Cassico Santo em Deus É uma graça Senhor Pra incentivar esse aceite Oh Deus Ouvir esse aceite Oh Deus Se vai deixar na alça do inferno, seu servo do tempo, desse elemento, Senhor Oh, Espírito Santo e Deus, Pai de nós, Senhor, a favor de Deus, Senhor Oh, Pai, o cara se transforma, Senhor O cara se transforma, Senhor Deus, Pai, como de uma honra das nossas mãos Oh, Senhor, Senhor, Senhor Oh, Deus, Ismael ouve teu povo, o Senhor Oh, Deus, Deus, Deus,�ito, Jesus, Jesus, Deus do céu Deus, Deus do céu Deus do céu Deus do céu Deus do céu Eu vou ter aqui Mais de ti, Senhor Eu vou ter em tua unção Eu ergo as minhas mãos e cantou Derrama tua glória Derrama tua glória Senhor Vida o que os céus deste amor Derrama tua glória Derrama tua glória Eu vou ter em tua unção 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 Obrigado.